Oi, gurias! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo de produtos aqui no canal. Vocês falaram que queriam muito que tivesse um quadro de produtinhos da Tami aqui no YouTube também, além de lá no Instagram. Então, toda semana vai ter um vídeo de produtos aqui no canal, hein? Hoje é dia de vídeos de acabados! Temos muitos acabados por aqui. Trouxe pra vocês alguns produtos que eu terminei, que eu usei até o final. Então, sempre que vocês veem a quantidade de produtos que eu tenho, vocês perguntam Tami, você usa isso até o final? E sim, gente, geralmente eu uso os produtos até o final, sim, tá bom? Então, desde já, não saia daqui sem se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo aqui do canal, hein? Estamos com vídeos segunda, quarta e sexta-feira, às 11 da manhã. Então, não perde, porque tem muito conteúdo legal e toda semana vai ter vídeo de produtos, se você gosta muito desse assunto. Eu juntei alguns produtos, mas eu não deixei, gente, criar, assim, muita coisa. Eu não deixei acumular muita coisa, justamente pra eu poder falar com vocês com mais calma sobre os produtos e não ficar um vídeo de 50 minutos e também não ficar um vídeo de 400 produtos. Então, tenho aqui vários produtos, mas numa medida ok pra gente falar sobre cada um deles. Vamos lá, vou pegar aleatoriamente. Esse daqui, gente, é um acabado. Eu gosto muito desses potões, assim, de condicionador e creme da Scala. Esse é o amido de milho, ele é 2 em 1. Ele é tanto creme hidratante quanto creme pra pentear. Eu gosto muito de usar ele quando eu faço nutrição no meu cabelo. Por exemplo, quando eu passo óleo no meu cabelo, vocês veem que ele tá bem comprido, né? E muitas vezes vocês pedem que cuidados que eu tenho com o meu cabelo. Inclusive, posso fazer um vídeo sobre isso na semana que vem. Se você quiser, deixa aqui embaixo pra eu fazer um vídeo de cuidados com o cabelo, tá bom? É, nos comentários. Aqui embaixo eu quis dizer nos comentários. Então, esse amido de milho, inclusive, foi uma seguidora que me indicou e eu gostei muito da indicação. E aí eu comprei. Ele é liberado low pole, no pole, eu não sei direito como que é isso, mas ele é liberado pra todos os tipos de cabelo. E eu gosto bastante dele, paguei tipo 7 reais na farmácia, valeu muito a pena. O meu outro pote da Scala é de abacate. Então, depois que eu acabar o de abacate, com certeza eu vou comprar outros pra testar. A Scala é uma linha de... uma marca de produtos que tem muitas linhas, então eu quero testar de tudo um pouco, né? Vale muito a pena pelo valor e além de ser multibenefícios. Outro produtinho que tá aqui e eu terminei, usei ele até o final, é esse sabonete líquido da Protex, antibactéria, antibacteriano. Eu fiz uma cirurgia, quem lembra que eu contei aqui no canal? Eu fiz uma mini cirurgia e eu tirei uma pinta na minha coxa, perto do bumbum, e aí o cirurgião falou que todos os dias eu tinha que lavar os pontos da minha pinta com um sabonete antibacteriano. Então, o Bruno comprou esse daqui pra mim. Eu gostei muito dele. Ele é o da Protex, ele é o cream, ele elimina 99,9% das bactérias, mas o cheiro dele é uma delícia, só que me lembra a minha cirurgia. Tipo, isso aí é muito bizarro. Eu tenho muitas recordações, assim, e muitas coisas eu lembro da situação por causa do cheiro. Então, toda vez que eu usava esse sabonete, mesmo depois de eu já ter tirado os pontos, de eu já estar super bem, minha cicatriz tá 100% recuperada, eu continuo sentindo o cheiro da cirurgia com esse sabonete aqui. Então, provavelmente vou comprar outros, mas não no mesmo cheiro, porque eu vou lembrar da minha cirurgia, tenho certeza. Outro produto que eu amo é essa água micelar aqui. Ela é 0% de resíduos, ela remove a maquiagem à prova d'água, da Nivea. Eu gosto bastante, acho que vale mais a pena esse daqui do que aquele azulzinho menor que eles têm também, porque esse daqui remove rímel e batom, e essa maquiagem é mais difícil de tirar, e eu gosto muito. Esse daqui eu ganhei na caixinha da Glambox, é um shampoo, ele é de hidratação revitalizante, com purificação do couro cabeludo e hidratação sequencial do fio. Com sistema OX, que eu não sei o que significa, beleza duradoura ao longo do dia. É um shampoo bem gostosinho, transparente, eu gosto de shampoo transparente, porque eu acho que limpa melhor o fio. Ganhei na caixinha da Glambox, nunca tinha usado esse shampoo, ele é da OX. Gostei, mas como eu ganhei na caixinha da Glambox, eu não sei se vende em farmácia, mercado e tal, ou não. Um condicionador acabado é esse daqui da About You, da linha Sun. Ele é um condicionador restaurador pós-sol, com chile, amenta, aloe vera, queratina, nanolise e óleo de amêndoas. Eu ganhei ele na Beauty Fair, quando eu fui o ano passado, e eu ganhei o kit inteiro, shampoo, condicionador, máscara, levin, e o meu shampoo acabou já o ano passado, eu inclusive mostrei aqui pra vocês em acabados, né, que eu fiz. Esse não é o acabados do mês, tá, gente? É o acabados de uns três meses, mais ou menos, porque eu vou juntando até dar uma quantidade pra eu gravar o vídeo. Então, o shampoo eu sempre acabo muito, muito, muito mais rápido, porque eu lavo meu cabelo todo dia, e aí sobrou condicionador. Eu gostei bastante também. Outra coisa, gente, que assim, eu usei empurrado, que nem dá pra ver, isso daqui já deve tá até, ó, tá... vencido, tava vencido. É uma manteiga de esfoliação pro corpo. Eu comprei na Renner em 2017? Não, em 2018, quando eu vim morar pra cá, se eu não me engano, eu comprei na Renner, mas eu demorei muito pra usar, porque eu não gostei. Ela é muito oleosa, tanto que nem dá pra ver direito, mas eu vou mostrar a embalagem pra que vocês vejam o desenhinho da capa e não comprem, tá bom? Porque é muito, muito, muito oleosa. É uma manteiga pra você esfoliar o corpo, só que é uma manteiga muito oleosa, muito grossa. Então você esfolia o corpo, assim, né, a coxa, o bumbum, a perna, a barriga, sei lá, e fica oleoso, assim, você passa água, você sente aquelas gotículas de óleo, assim. Não gostei, comprei na Renner, acho que eu paguei uns R$19,90. Eu nunca tinha testado nenhuma manteiga esfoliante, por isso que eu comprei, mas não recomendo essa daqui em especial. Esse sabonete aqui eu deixava no meu box, eu sempre deixo um sabonete facial dentro do box pra que eu lave o rosto no banho e já tire a maquiagem no banho. Eu gosto bastante desse daqui, só que eu acho que ele é muito siliconado. Sabe aquele sabonete que escorrega no rosto, você passa, mas ele escorrega? Eu gosto dele, mas, assim, eu acho que eu prefiro outros da Nivea, como aquele pra pele oleosa verdinho, eu gosto bem mais do que esse daqui. Esse daqui é o Skin Brief Micellier, e, assim, comprei pra testar logo quando lançou, ano passado ainda, e, tipo assim, gostei, usei até o final, mas eu não sei se eu compraria o mesmo de novo, tá? Ele é meio escorregadio demais, assim, na pele. Outro produto que eu terminei foi essa máscara com efeito instantâneo, super bomba, concentrado de vitaminas, cresce pelo. Ela é do Studio Hair Profissional Expertise. É para cabelos fracos e pontas duplas nunca mais. Cabelos hidratados, fortes e saudáveis, pra crescer cabelo. Então, amo esses produtos pra crescer cabelo. Whey Protein hidrolisado, não sei até onde que esses negócios funcionam pra crescer cabelo, mas a gente usa. É tão bem de produto pra cabelo. Esse shampoo aqui acabou. A minha máscara dessa linha da Salvatore aqui, ó, é a Tanino Therapy, da Salvatore Cosmética Profissional. Esse daqui é o shampoo. Milagrosamente durou mais do que a máscara, porque esse shampoo eu tinha dó de usar, é uma linha que eu paguei cara pra caramba. Então, eu tinha um pouco de dó de usar e a máscara dele era bem menorzinha. Então, a máscara foi super rápido e o shampoo eu segurei um pouco mais, porque eu tinha um pouco de dó de usar. Mas eu gostei bastante dele também, tem um cheirinho muito gostoso. E ele é bem hidratante também pro cabelo. Pra quem tem pontas secas, assim, é maravilhoso, porque ele é bem hidratante. Mais um produto, esse daqui das minhas queridinhas. Você sabe que eu amo a Italian. Esse daqui é da Dona e a Dona é da marca da Italian. Então, é hidratação, adeus vilã. Adeus vilã dos fios secos e sem vida. Adeus vilã da opacidade. Adeus vilã do cabelo danificado. Então, uma máscara também, ó. Já se foi esse cheirinho, é uma delícia, gente. Um produto que eu recebi é esse banho de flores, shampoo pós-química, home care, para limpar isso suave e pH balançado. Gostei bastante. E demorei um pouquinho pra usar, porque eu deixava no banheiro do Bruno, e às vezes, quando eu ia tomar banho no banheiro dele, eu usava esse daqui. Mas aí, os outros eu sempre deixo lá no meu banheiro, porque se você não sabe, a gente tem banheiros separados. É a melhor coisa da vida você ter o banheiro separado do seu marido, porque aí, cada um no seu, ele não mexe nos meus produtos, eu não encrenco com o banheiro dele, tá tudo certo. Usei esse Frutas Vermelhas da Monange. É um desodorante. Eu adoro esses desodorantes da Monange. Uma vez custava, tipo, 4, 5 reais. Aí, descobriram que era bom. Agora tá custando 7, 8, 9 reais o desodorante da Monange. E eu gosto muito, muito, muito. Mas tá ficando caro. Outro produto que também é um desodorante, esse aqui eu recebi, da Nivea, minha marca do coração, do coração. Eu recebi da Nivea, é um desodorante de flor de laranjeiras com fragrância prolongada. Eu gostei muito, e também acabou rapidinho, não. Acabou num tempo ok pra desodorante, mas eu gostei bastante. E eu tava usando só o da Monange até então, porque a maioria, tipo, me dava alergia. E o da Nivea não deu, amei. Outra coisinha em spray é esse shampoo a seco da Nivez, que eu usei bastante no meu cabelo. Minha mãe tava aqui no mês passado, ela usou bastante também. Então esse aqui é um shampoo a seco sem perfume da Nivez, gente. Então é muito bom pros dias que você não tem tempo de lavar o cabelo. Ele limpa, refresca e retira a oleosidade excessiva do fio. Gostei muito, muito. Boa. Aí eu terminei mais um sabonete. Olha só quanto sabonete. Sabonete e gel de limpeza facial com extratos de amamelis e eucalipto para uso diário da Avon. Esse daqui foi o subsequente que eu deixei no meu banheiro depois que acabou este daqui. Aí eu deixei esse e esse também já acabou e eu usei desde o comecinho. Mas ele quebrou aqui, ó. Então eu tinha que deixar ele virado assim, o que era um pouco ruim, porque se eu deixasse virado assim ele não fecha, ó. Mas eu gostei bastante. Ele é super baratinho na revista da Avon. Inclusive, gente, eu tenho o link de desconto da Avon, tá? Vou deixar o link na descrição e o cupom de desconto pra vocês também. Vão lá e experimentem esse sabonete em gel. Eu quero testar o esfoliante. Diz que é muito, muito bom. Aí acabou... Na verdade esse aqui já faz um tempo que acabou, mas eu tava meio que enrolando assim pra usar as últimas gotas. Porque foi o primeiro produto de skincare que eu comprei. Sim, gente, o primeiro produtinho. Há dois anos atrás eu não tinha nada de produto pra pele. Nada. Hidratante do corpo eu usava no rosto, porque eu não tinha nenhum produto pro rosto, acreditem ou não. Há dois anos atrás. Aí a minha mãe veio aqui pro estado. Ficou com a minha madrinha. Lembra? Eu gravei vlog aqui pra vocês. E a gente foi no shopping e eu comprei esse produto da Granado. Que foi o meu primeiro produtinho pro rosto. Ele é um fluido hidratante facial com hidratação 24 horas, clinicamente testado. Não comedogênico para peles sensíveis. Então esse eu guardei com carinho. Acho que eu nem vou jogar fora a embalagem, gente. Porque eu sou um pouco apegada com essas coisas assim, sentimentais. Esse daqui também não vou guardar com muito... Assim, não vou guardar a embalagem. Mas é com muito carinho que eu mostro ele pra vocês, porque foi o primeiro produto asiático que eu testei, que eu recebi. É um protetor solar asiático, ó. Ele é maravilhoso. Eu amo. Ele é o da Skin Sun Killer. Da Sun Killer Perfect Water Essence. Sem álcool na fórmula. E foi o primeiro protetor asiático. O primeiro produto asiático que eu testei. E hoje, graças a Deus, já recebi muitos produtos asiáticos. Mas esse foi o primeiro. E ele é muito bom. Ele é bem leve, maravilhoso, assim. Então, também é outro produto, assim, que eu enrolei pra usar as últimas gotinhas. E hoje, hoje mesmo, acabou o único produto de maquiagem que eu tenho aqui. Porque maquiagem eu tenho bastante. Mas eu acho que maquiagem, os produtos duram mais do que produto de cuidados com a pele. Que foi esse produto aqui da Paiô. Olha só. Ele acabou também. E ele é um pó translúcido facial mate. Pó facial translúcido mate, referência 05. Então, validade dele era só pro ano que vem. Mas já usei todinho. Eu amo pó translúcido. E esses foram os produtos, gente. Acabou, sim. Minha caixinha ficou vazia. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu adoro trazer esses produtos acabados aqui. Porque eu gosto de indicar pra vocês o que que vale a pena, o que que não vale. A minha pele, ela não é uma pele sensível, né? Tanto do rosto quanto do corpo. Então, minha pele, ela não é sensível. Ela não irrita a face. O que facilita. E eu consiga provar muitos produtos. E eu não tenho alergia a nada. Eu não tenho... No rosto, eu não tenho melasma. Eu não tenho rosácea. Eu não tenho acne. Eu não tenho quase nenhum problema. Graças a Deus. Então, é legal. Porque eu consigo testar vários tipos de produtos. E eles não dão reação na minha pele. O que é muito bom. Então, por isso que geralmente eu falo bem dos produtos. Porque, pra mim, na minha pele, eles se comportam bem. Mas não quer dizer que o que dá certo pra mim, sempre vai dar certo pra você. E vice-versa. Pode ter produtos que pra você deu certo. Mas que pra mim, eventualmente, não vai dar certo. Essa é a minha opinião dos produtos que eu uso até o final. Espero que vocês tenham gostado. E agora eu vou começar a juntar mais uma caixa de produtos pra daqui uns 2, 3 meses. Eu vou trazer mais um vídeo de produtos acabados pra vocês. Um super beijo. Não deixa de se inscrever aqui no canal. De ativar o sininho. E de me seguir lá no Insta também. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Um super beijo.